O que é o Emburrecimento para Caber? A necessidade que há de emburrecer para Caber nos Lugares. Esse é um assunto que eu tenho trabalhado demasiado na série Analfabetismo Funcional. Eu defendo mesmo que se não for analfabeto funcional, tem chance real de não conseguir emprego. O emprego tem demandado tantas e tantas vezes que a gente diminua. Então vamos começar o evento. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, também chamado por João do Rio. Nos deixou cedo, praticamente 40 anos de idade. Um autor excelente, excelente jornalista, dramaturgo, escritor. Autor de Alma Encantadora das Ruas, um primor, primor de contística. Autor de As Religiões do Rio, eu não li. Sei que é um belo tratado de antropologia religiosa relacionado ao sincretismo da nosso e etc. Fala-se muito bem, mas eu não li. Membro da Academia Brasileira de Letras, era um boêmio, um dande de salão. Tradutor de Oscar Wilde, eu também acho que ele era meio Oscar Wilde brasileiro, tá? O estilão dele, os temas que ele trabalha. Ele meio me parece ser um primo temático do Lima Barreto. Este conto aqui é muito próximo das linhas que o Lima Barreto trabalha, de crítica da mediocridade, de crítica do peso corruptor da vida social, tá? Acho ele também uma antessala do Nelson Rodrigues. Esse lado do assédio, da sexualidade abusiva, da, sabe, uma coisa assim, meio de uma linha perniciosa, a promíscua e etc. Um excelente autor. Nós já fizemos, já usamos contos deles em várias reflexões. A Menina Amarela, Muro da Vida Privada, tá? Então, assim, o Bebê de Carlatana Rosa, que espetáculo, que espetáculo. Então, um grande autor, infelizmente pouco conhecido, tá? Aqui na Casa da Crítica ele voltará muitas vezes. Nós vamos ler a íntegra do conto, tá? O conto não é curtinho, mas também não é longo. É um conto que tem alguns vieses e tem alguma perspectiva para o público infanto-juvenil, tá? Mas não por isso deixa de ter um aproveitamento. Para os adultos já amadurecidos. E nós vamos ver o drama aí. Da sociedade corruptora. Se você quiser ver o problema, como eu chamei aqui por esse viés, emburrecimento para caber. Para caber no mundo social, a pessoa precisa diminuir-se. Outra perspectiva para se falar do tema seria o parasitismo. A sociedade é parasitária, tá? E há uma força social muito intensa de parasitar as pessoas. No sentido de castrar quem tem luz própria, tá? Enfim, sobre essas as temáticas que versam a nossa reflexão, tá? Vamos seguir lendo o conto na íntegra. No país que chamavam de sol, apesar de chover às vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. Sol. Aqui tem algumas coisas. Pode ser uma referência ao Rio, um cariocão da Gema lá, etc. Era um conhecer do Rio de Janeiro, tá? Pode ser também uma chacota, no sentido... Pode ser os dois também, tá? E uma chacotinha, assim, ah, sol como luz. Mostrando uma hipocrisia, que as pessoas falam que aqui é iluminado, que tem iluminação, que tem destaque. Mas na verdade não é essa, tá? Viver o Antenor sem importância social. Isso é um tema muito sério. Importância social. Isso é uma grande questão que as pessoas querem ter. Eu sou socialmente importante ou não? Sim. Isso é uma coisa própria. Quanto menor a sua baixa, quanto mais baixa a sua autoestima, mais esse tema eu sou ou não sou importante socialmente. É o desejo de multidões ser importante socialmente. Não tem mais vocação, vida espiritual, missão própria, desafio. Não. Sou ou não sou importante socialmente. Então acho que aqui já chama, na partida, esses toques, assim, bem sutis para essas tensões. O país do sol, como em geral, todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Aqui eu quis sublinhar também, aquele raciocínio, talvez seja uma, vou invocar uma referência sutil, eclesiastes. Nunca há nada de novo sobre o sol. Tudo, as ideias, as práticas, tudo é um jogo meio repetitivo. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades de vida dos que por desventura eram da capital. Possibilidades de vida. Isso é muito sério para o assunto que a gente está tratando aqui. O emburrecimento, o parasitismo, etc, é a renúncia de possibilidades de vida. Que as pessoas, essa questão da capital, isso é muito importante, até hoje, por incrível que seja. Ah, está na capital, as coisas da capital, a capital é cosmopolita, o centro do cosmos, etc. Isso faz parte de quem é sedento, carente de importância social, né? Como se a capital fosse referência. Tem cara que me liga aqui, essa aqui, eu estou no interior do estado tal, Vicente, você não sabe, aqui está cheio de analfabetos no final, não acho que em São Paulo não está dominando. Ah, mas é que aqui, aí é tanto quanto aqui, gente. As possibilidades de vida são renunciadas em todos os lugares, mas tem um glamour, aquela ideia que a capital é diferente, etc. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo, com muitas restrições quanto ao parasitismo. Sim, mendigar, parasitar, etc, você não concorre. É aquela vida ali de quem está concorrendo, com ninguém. É o famoso vai levando, lero, lero, das possibilidades de vida, das potências renunciadas. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares, e a fortuna dos proprietários, nos subúrbios não passavam de um andar, sem que por isso, não enriquecessem os proprietários também. Tem todo um esquema vicioso de distribuição social, distribuição funcional, estabelecido, cristalizado, né, gente? Tudo é meio engessadão. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, tramoes, tramoes são bons, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda, e um aborrecimento integral. Isso aqui lembra muito aquela ideia da sociedade lenitiva. Então tem uma movimentação externa, carros, pessoas passando, mas há um tédio, mas há um certo cansaço, há um certo, que ele chama aqui de aborrecimento. nada disso realmente é muito de verdade no sentido de preenchimento de significação vital, de preenchimento de sentidos de vida. São questões ali de um certo frenesíde, a vida vai movendo e tal, então você tem um movimento aí dos corpos, alguma certa agitação, mas enfim, se der um apertão, meio não tem nada, cabarés fatigados, há um aborrecimento integral. Vai mostrando um lance assim, há uma carência de essencialidade humana. Eu gosto muito daquela frase da Melanie Klein, a vida humana tem que ser profunda, se não há profundidade, não há vida. Concordo plenamente agora, a vida social, via de regra, é um processo lenitivo, mais ou menos você faz uma acomodação e dessensibilização para as coisas andarem. Tem que trabalhar muito bem, e esse próprio termo, Sociedade Lenitiva, eu tiro do Shul Han, o filósofo sul-coreano muito bom, muito bom, contemporâneo, vivo, etc. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia, as cidades de fantasia, pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América, e o povo que a habitava, julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Sim, sim, as pessoas se julgam inteligentes, né, aquela coisa meio síndrome de Drunen Kruger, e etc, e tal, quanto mais idiota o cara é, mais ele se acha inteligente. O parasita se acha o máximo, ele acha que ele é inteligente e astuto, porque ele parasita as coisas, vou comendo pela beirada, se vem por aqui, eu mexo ali, se vem por ali, eu mexo aqui. isso é o tipo de coisa de, essa é a questão tosca, né, bom senso, se não fosse a capital do país do sol, a cidade seria a capital do bom senso. Aquela coisa do auto-engano coletivo, né, então eu me engano, você se engana, então nós nos enganamos juntos, fica aquele papo, tácito, de que o jogo é esse, aqui é bom demais, tal, nossos umbigos são de ouro, tal, só aquele papo todo. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Há uma ideia bem, bem lúcida aqui, bem, bem exposta, há uma necessidade muito grande, de expectativa, as pessoas estão, quanto mais medíocre alguém é, mais ele tem expectativa, e ele tem uma expectativa do fulano, veste daquele jeito, o fulano fez aquilo, por quê? Porque é tudo projeção, né, então você projeta aqui, o que vão achar, o que pensam, o que o fulano é, etc. Se tiver um cara, que não tem um padrão, identificado socialmente, de maneira muito estável, isso gera mal estar, era um problemão, era um problemão, isso incomoda, incomoda muito, esse rapaz, filho de boa família, tão boa, que até tinha sentimentos, olha só, agira sempre em desacordo, com a norma, dos seus concidadãos, isso é uma questão muito séria, que eu desenvolvo muito, na série do analfabetismo funcional, toda a dimensão, da mentalidade analfabeta funcional, ela opera por uma ideia de conformidade, a de se conformar a algo, a um padrão social, a um chefe, a um ídolo, a um não sei o que, o que está conforme, não estar conforme, a uma referência externa, é um problemão, eles ficam, os analfabetos funcionais, ficam perdidões, ele não tem um conteúdo próprio, ele precisa largar, forma, o que dá uma inteligibilidade, como você não tem uma forma própria, de uma personalidade, que vai inteligir, a partir das suas características, absolutamente únicas e reprodutivas, e você tem que viver, nos padrões de conformidade, que hoje a gente chama, nos grupos identitários, aquela coisa toda, e tem a gente que acha, que isso é fonte de orgulho, que horror, que horror, você está entendendo? Desde menino, a sua respeitável progenitora, olha a escrita bonita, que vai aconchegando a gente, até que para tirar um debochinho fino, descobriu-lhe um defeito horrível, Antenor só dizia a verdade, problemão, não a sua verdade, a verdade útil, o que é verdade, verdade útil? É o poder, o poder, o poder de estabelecer, o que é verdade, o que é fake news, o que é isso, o que é a métrica, o que não sei o que, isso é poder só, verdade é verdade, poder, a grande pretensão do poder, é se dizer que ele é a verdade, você está entendendo? Mas não é, mas a verdade verdadeira, sinceridade, eu gosto muito daquela frase, da Clarice Lispector, sinceridade, é uma coisa muito boa, talvez o mundo não mereça, precisa tomar muito cuidado, alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências, foi-lhe impossível, Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirige aos outros, isso gente, nos níveis muito, muito parasitários, é gravíssimo, gravíssimo, qualquer sinal realmente, de uma diferença, ainda que tenha inocência, com o jeito que o cara come, roupa que o cara veste, mas é um problemão, gente, isso é um problemão, não é uma coisa assim, assustadora, quando você está em um ambiente, em que todo o horizonte, é ter importância social, não está todo mundo olhando, os patrulhamentos, etc, aquela coisa, e aí chega um cara sincero, nossa senhora, imagina o fuar, enquanto usaram calções, ou seja, era criança, os amigos da família, consideravam um non-fant terrible, porque no país do sol, todos falavam francês, com convicção, mesmo falando mal, hipocrisia, né gente, aqui era quando o francês, era aquele símbolo, de erudição, je sais, je peux pas le français, e era um negócio assim, macarrão, que dava uma pompa, é hipocrisia, rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante, entre outras coisas, Antenor pensava livremente, por conta própria, isso é grave, grave isso, quando eu comecei a estudar, os assuntos da liberdade, principalmente pela perspectiva, do Eric Fromm, você vai vendo, o mundo não perdoa a liberdade não, tem aquela frase do Lavelle, também muito boa, quando alguém começa a se bastar, ou seja, a ser livre, no mínimo o apoio lhe é tirado, no mínimo isso, a liberdade ofende, dos meios parasitários, eles estão extremamente incomodados, assim, a família via chegar Antenor, com uma própria revolução, os mestres indignavam-se, porque ele aprendia, ao contrário do que ensinavam, os amigos odiavam-no, os transeuntes, vendo o passar, sorriam, aquele risinho, aquele risinho bobo, sorri do tipo, é uma censura passiva-agressiva, enfim, porque alguém é diferente, porque alguém é livre, isso é a dor, nas pessoas, uma só coisa, descobriu a mãe de Antenor, para não ser forçada, forçada a mandá-lo embora, Antenor, nada do que fazia, fazia por mal, ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom, aliás, só para ela, para os olhos maternos, é, aquela mãe, que tem que estar projetando, que o filho, não, mas ele é bom, mas ele não sei o que, já está criando aqui, uma caricatura, de uma mãe, que a, tenta, sempre, acontecer o que acontecer, está rebolando, para dar uma justificativa, do filho, tá, uma mãe tosca, tá, no sentido, preocupada, que, que, que papel, que importância social, meu filho vai ter, o valor dela é tosco, mas ela segue sendo mãe, mãe, nesse lado, meio coruja, etc, tal, e tentar, dar, subterfúgio, porque o filho, está mostrando, tem virtude, está juizado, o filho, está mostrando, tem virtude, isso torna um problema, para ela, mais esse instinto, abrupto de mãe, defensiva, ela está tentando, acomodar, porque quando Antenor, resolveu arranjar trabalho, para os mendigos, é, foi tentar, arrumar um trabalho, para os mendigos, e corria a bengala, os parasitas, na rua, ficou provado, que Antenor, era apenas, doido, furioso, tem um lado, dar, é um lado de amor, dar, ingênuo, não é amor, mas, dar, errado, é uma ingenuidade, aqui está trabalhando, em que ponto, a mendicância, é uma mendicância, por necessidade, até que ponto, é uma mendicância, por vício, então, não só, para as vítimas, da sua bondade, mas, como para, a esclarecida, inteligência, dos delegados, de polícia, a quem teve que, de explicar, a sua caridade, é, o assunto, se torna um assunto, de polícia, explicar, que é caridoso, enfim, olha a fina, a escrita, do João do Rio, como é que ele, ele usa esse, debochinho, fino, para esclarecer, a inteligência, dos delegados, de polícia, com o fim, de convencer, Antenor, de que devia, seguir, os trâmites, legais, de um jovem, solar, ou seja, se Maria, vai com as outras, isto é, ser, bacharel, e depois, empregado, público, nacionalista, deixando, a atividade, da canalha, estrangeiro, o resto, os interesses, congregados, da família, em nome, dos princípios, organizaram, vários meetings, com aqueles, que se fazem, na inexistente, democracia americana, para provar, que a chave, abre portas, e a faca, serve para cortar, o que é nosso, para nós, e o que é dos outros, também para nós, Antenor, diante da evidência, negou-se, olha só, o João do Rio, está nessa escola, e participaram também, o Lima Barreto, Montero Lobato, Inácio Rodrigues, entre outros, o Machadão, não esqueço, o conto, a teoria do medalhão, do Machadão, que é bem, esse Buzil, aqui também, de uma crítica, a limitação, da mentalidade, do funcionário público, como um tipo, de ânimo, parasitário, defensivo, aquela coisa, de que quer, uma sinecura, para ele, e está, molestando, a vida social, então assim, mas é, atrás de um negócio, eu sou o bacharel, sabe, aquela coisa, da República dos Bacharéis, e tal, aquele negócio, só que aqui, tem uma questão, que eu não entendi, exatamente, a interpretação, melhor para dar, deixando a atividade, da canária estrangeira, o resto, o que é esse, canária é um termo, pejorativo, quer dizer, desprezível, viu, abjeto, mas deixa, para os estrangeiros, o resto, o que é esse resto, é promover o Brasil, ou ao contrário, é usurpar mais o Brasil, porque lá embaixo, está assim, a chave abre portas, e faca serve para cortar, ou seja, meu, põe o pé no chão, o que é nosso, para nós, e o que é dos outros, para nós também, isso é política, isso é política, no sentido de politicagem, politiqueirinho, isso é o parasito, não, vamos ter poder, para mamar, você está entendendo, o negócio aqui é mamar, quero um mamar, você está entendendo, ou sanguessuga, ou mamadeira, o que for, tal, e esse é o jogo, da cultura, que vai indo, tal, antenor, diante da evidência, negócio, ele queria fazer alguma coisa produtiva, não era parasito, ouça, bradava o tio, bacharel é o princípio de tudo, não estude, pouco importa, mas seja bacharel, até hoje essa cultura está aí, essa cultura está aí, daí vai ficar, está ainda também, você está entendendo, bacharel você tem tudo nas mãos, ao lado de um político chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão, deputado, ministro, a ideia que a gente tem ainda, desde então, e desde sempre, que está aí, deverá continuar, o loteamento, né, existia feudalismo antigamente, hoje tem o loteamento do Estado, você está entendendo, precisa ter a pompa, e o mise-en-scene, do bacharel, e ficar ali, fazendo a bajulação política, aquele negócio todo, todo mundo aí, conhece, como que é, a realidade, tá, e, enfim, é assim, não estude, seja bacharel, mas não quero ser nada disso, então, quer ser vagabundo? Quero trabalhar, vem dar na mesma coisa, vagabundo é um sujeito, a quem faltam três coisas, dinheiro, prestígio, e posição, desde que, você não as tenha, mesmo trabalhando, é vagabundo, é isso aí, esse é o poder, essa é a cultura do poder, o cara quer ter importância social, ele quer ter algum poder, o cara quer ter algum dinheiro, prestígio, posição, não há um ideal de trabalhar, trabalho é ruim, no sentido próprio do trabalho, trabalho como, a colocação, de efeitos no mundo, projeção dos efeitos, dos efeitos criativos, da sua personalidade, sobre o mundo, tá, isso aí que é isso, o parasita, tá correndo, mas ele precisa, obviamente, de dinheiro, prestígio e posição, entenda uma coisa, qual pessoal que não tem, uma dimensão de personalidade, constituída, ele precisa, demasiado da posição, demasiado, isso que se critica, criticava mais, ainda no funcionário público, do people in the box, e tal, hoje é o pessoal do mundo corporativo, isso aí na veia, se você pegar, e aplicar toda essa lógica, que era criticada, você aplica, para o mundo corporativo, óbvio que eu estou falando, de maneiras caricaturizadas, não pode dizer que todo carreirista, público, toda pessoa do mundo corporativo, cheia para o parasita, mas assim, há um ambiente muito grande, essa é a crítica que ele está fazendo aí, nós estamos numa cultura, em muitos aspectos, no público, no privado, no institucional, no religioso, no eclesial também, esse tipo de coisa, nos civis, nos militares, em tudo, a mentalidade parasitária, e como é que você faz, um cara inteligente, vai ter que empurrar, e sair para a cadeia, eu não acho, é pior, um tipo sem bom senso, ou seja, o antenor é pior ainda, é bolchevique, depois trabalhar para os outros, é uma ilusão, você está inteiramente doido, sim, doido, produzir, no meio de parasitas, é doideira, ser livre, no meio de quem renuncia à liberdade, enfim, já vi como é que é, o senso de sanidade, ou insanidade, etc. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade, para trabalhar, pode-se dizer, que a originalidade, da sua vida, era trabalhar, para trabalhar, isso é sério, aqui começa, no senso de vocação, não é uma missão, isso para quem não tem, cristalizado, no senso de vocação, no senso de missão, trabalhar para trabalhar, por que isso? Acedendo ao pedido, da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor, passeou, a sua má cabeça, por várias casas, de comércio, várias empresas, industriais, ao cabo de um ano, dois meses, estava na rua, Por que mandavam embora, Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto, como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, pois é, sincero, o mundo não permite, os sinceros, o cara que não tem ego, ele mete medo, se você tiver, um ambiente de trabalho, um mundo do trabalho, e você mostrar, que você não tem um ego, relacionado àquilo, você mete medo, nas pessoas, você mete muito medo, que é o que está chamando aqui, de exigências, o ego é uma forma de exigir, você tem egos, você veste egos, para fazer exigências, para fazer posicionamentos, para fazer demandas, se você não tem isso, não é visto, ah, o cara está satisfeito, a satisfação é problemática, uma pessoa satisfeita consigo, ela mostra que ela não é tão sujeita, ao poder, ela não é facilmente manipulável, o mundo do trabalho não aceita isso, de jeito nenhum, de jeito nenhum, absolutamente, até alegre, qualidade raríssima no país, onde o sol, a cerveja e a inveja, faziam batalhões libiosos tristes, então, cerveja, festa, aquelas coisas, tudo é simão de tristeza aí, alegria no seu sentido próprio, que é rumo a, com uma felicidade, que é um produto espiritual, é individual, o cara é satisfazer-se, bastar-se, a cerveja, isso, aquela coisa toda, estridente, é um anteparo da tristeza, mas, companheiros e patrões prevenidos, se a princípio, declinavam hostilidades, a princípio, declinaram cidadãos, começa bem ali, e tal, vai todo mundo observando, dentro em pouco, não o aturavam, meu, aturar o Caxias, aturar o Castro, apurar o Puro, aturar o Sincero, é um problema para o mundo, quando um patrão, não atura o empregado, o espério, é a norma do país do sol, tá, com o Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões, ainda por cima, tormavam-lhe birra, por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão, porque um homem não suporta outro homem, olha aqui uma tirada irônica, é a inveja, que ele falou um pouco antes, em breve nós vamos trabalhar com o René Guirara aqui, ele vai mostrar como é que a sociedade, é a sociedade da inveja, tá, não há, mundo ao mundo da inveja, é um afeto perde para o medo, é o medo e a inveja, os grandes afetos aí, é difícil saber a razão, porque um homem não suporta outro, viver e deixar viver, isso é um sinônimo de liberdade, porque é muito difícil para as pessoas, olha, eu estou vivendo aqui na minha, nossa, isso é altamente provocativo, mete medo, ou inste inveja, um dos seus ex-companheiros, explicou certa vez, é doido, tem a mania de fazer mais que os outros, não olha só o problemão, olha o problemão, o cara fazia mais que os outros, nos elementos do trabalho, público, privado, civil, eclesial, religioso, militar, o que for, há um pacto, meio que a coisa tem que nivelar, meio por baixo, é igual a escola, imagina o nerd dentro da escola, o cara que pergunta mais, o cara que quer fazer trabalho a mais, o cara que quer subir o nível, geral, que é isso, olha como é que ele vai ser hostilizado, é doido, tem mania de fazer mais que os outros, o cara que quer trabalhar para trabalhar, estraga a norma do serviço, e acaba não sendo tolerado, mal com o companheiro, e depois com o Ares, quando a importância social é muito grande, as pessoas estão projetando que o outro é arrogante, olha lá, está se achando, é, é um negócio de ser nerd, olha lá, o cara acha que não sei o que, tudo é projetado como, há uma agressão, há um ânimo comparativo, agressivo, etc, O patrão do último estabelecimento, de que saíra o rapaz, respondeu a mãe de Antenor, a perigosa mania de seu filho, é pôr em prática ideias que julga próprias, prejudicou-lhe o senhor Prachetes, não, mas podia prejudicar, sempre altera o bom senso, se eu não problema o bom senso, qual que é o bom senso, manda, quem pode obedece, quem tem juízo, depois mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu, poder, não há uma consideração objetiva, se a ideia que ele agregue, se a iniciativa que ele traz, é boa ou é má, o problema é que teve iniciativa, no mundo corporativo, a gente tem isso aqui na veia, na veia, a regra é por conformidade, é compliance, o negócio até tem nome, mas assim, eles odeiam o senso de iniciativa, mesmo que a iniciativa seja boa, mas assim, é um ambiente de defesas, tanto aí o patrão está na defesa, aquele que manda, como os outros, ah, mas o outro está fazendo, aí o que vai acontecer, impacta a gente, impacta, é um problema do poder, liberdade, é a única coisa, que inibe o poder, é a liberdade, não é tomar outra posição, de poder, ah, você quer exercer um poder aqui, então vou fazer antagonismo, isso aí é muito fraco, o que realmente, pode molestar o poder, é a liberdade, não, não estou nem aí, vou por a minha aqui, não, no país do sol, o comércio é uma maçonaria, aquela coisa de petit comité, então, antenor com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum, os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias, eram os que mais falavam, o cara pode usar a ideia, da que foi empreendida por um, mas critica um, a inveja também, se não quer dizer o invejoso, ele não, ele quer até descartar o invejado, mas se der para dar uma, comidinha pela beirada de um aproveitamento, ele tem, os companheiros que mais o haviam aproveitado, tinham de raiva, isso é uma questão muito séria, da perversão, quem mais abusa de alguém, é quem mais tem ódio, essa é uma questão ligada ao tema da ingratidão, a ingratidão já foi trabalhada aqui, inclusive na série Educação pelos Contos Brasileiros, pelo conto Um Ingrato, do Arthur de Azevedo, um taço, o que mostra, isso aqui é o processo da ingratidão, o ingrato, ele tem muita raiva daquele de quem, por quem ele já foi agraciado, é uma das maiores perversões possíveis, onde você vê ingratidão, perversão na veia, malcaratismo mesmo, é coisa de narcisista, predador, etc, para baixo, e Antenor sentia a triste experiência, do erro econômico, do trabalho sem a norma, a praxe no convívio social, compreendia o desastre da verdade, pois é, do erro econômico, trabalhando fora da norma, do limite social, etc, não o toleravam, era impossível, era ali impossível ter amigos, por muito tempo, por que esses só o eram, enquanto não o tinham explorado, é, gente, isso aqui lembra demasiado também, o conto idiota, do, 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 Dostoiévski, que o príncipe mexe, é a mesma estrutura, é a mesma estrutura, chega um cara limpo, num ambiente, que todo mundo é viciado, é o jogo, vai seguindo, olha lá, os morcegão, tenta lá, dá uma mamadinha, num sanguinho, aquela coisa toda, típico do narcisista, pois é, narcisistas estão aí, se você achar que você não está rodeado de narcisista, mataram, é porque talvez você não saiba ver, você aqui não está sabendo tantas vezes, identificar, do que está passando aí ao teu redor, Antenor ria, Antenor tinha saúde, todas aquelas desditas, eram para ele brincadeira, estava convencido, de estar com a razão, e vencer, mas a razão sua, sem interesse, essa é a grande questão, se o cara não tem nem interesse, em posição social, ele meio que não tem interesses, é hipocracia, agora o mundo é em terceiro, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa, a sugestão dos alheios, ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via, olha o sincero, ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer, ele era sincero, ele jogava aberto, como tolerar tão miserável, sim, Antenor tentou tudo, juvenilmente na cidade, aquela frase do Schopenhauer, o amoroso aprende a posterior, de início ele acha que todo mundo joga o fair play, porque ele joga o fair play, a digníssima sua progenitora, desculpava-o ainda, é doido, mas bom, a tosca mãe, é doido, mas bom, tem nenhum sentido essa bondade dela, ela não está falando bondade, no sentido da verdade, que ele tem valores, ela está falando bondade aqui, no mau sentido, não, é tentar reparar, ele é sujo assim, ele é bobo, ou tal, mas é que é assim, dá um perdãozinho para ele, e tal, isso que é brincoso, os parentes, porém, não o cumprimentavam mais, Antenor exercer o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinar a geografia num colégio, de onde foi expulso pelo diretor, estiveram numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões, patrão e operário, se chegar um cara independente, a relação social ali, eles, os dois se unem, o proletário e o patrão, se unem para pôr o livre para fora, não tem o menor dúvida, oscilar entre revisor de jornal e condutor de bonde, em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa, pensava, sentia, diz, ou seja, é uma personalidade integrada, psiquicamente, que isso, põe uma para correr, mas, Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal, olha lá ele falando, é da tua má cabeça, meu filho, qual? a tua cabeça não regula, quem sabe, está sendo lá, instigado no próprio meio social, a, não ser puro, perca teu pudor, perca teus escrúpulos, perca tuas idealidades, etc, isso não é um problema social, os abormerados humanos, inclusive família, o mundo é perverso, logo as famílias também são, o mundo, a maioria é parasita, ou seja, a maioria dos parentes, as pessoas são parasitas, não tem, ah, o mundo ele é analfabeto, então, a maioria dos parentes, as pessoas são analfabetos, tem muito narcisista no mundo, então, tem muitos parentes, pessoas narcisistas, assim que funcionam, Antenor começava a pensar na sua má cabeça, ele começou a ficar, e questionando, o problema não sou eu, quando seu coração apaixonou-se, isso é muito legal, essa parada aqui, essa passagem aqui, era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe, Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia, todos viram nisso, mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor, apenas, com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional, ponto, olha só, tinha aqui um problema de classe social, o grande problema das pessoas aí, que classe que eu estou, que classe que eu não estou, como é que eu estou, o que eu sou, sou proletário, sou isso, sou não sei o que, e ele quis, a filha de namorar, a filha da lavadeira, mas, quem deu condições, foi a filha da lavadeira, só caso, se o senhor tomar juízo, olha o nível da coisa, o senhor, ou seja, se já mostra, que a própria noivinha, a namoradinha, o pretendido, daí dele, já chamava ele de senhor, mostrando essa relação aí, de autoridade, pelos instrumentos sociais, então, juízo, mas que chama você juízo? Ser como os demais, olha só, ser como os demais, a própria subalterna socialmente, tem uma restrição, o cara, um negócio demais, ela também quer poder, da parte dele, ele podia ter um amor por ela, mas ela queria um homem de poder, ponto, mas comum que peixe no mar, as relações aí, que a intenção é pelo poder, e não ativo ou passivo, então, você gosta de mim, é por isso que só caso depois, até a ingenuidade, o amor imaturo, ingênuo, o que ela não gosta é dele, o que ela gosta é de poder, e o bobo, ah, mas então você gosta de mim, então, como tomar juízo, como regular a cabeça, aí olha só, vai pegando um regular a cabeça, aí tomar juízo, vai criando uma pequena, já uma fração, uma fissura, de paranoia aí na mente do Antenor, né gente, o amor leva aos maiores desatinos, sim, o amor passional, nossa, quanta loucura para ele, Antenor pensava em arranjar, na minha cabeça, estava convencido, olha só, passagem bonita, gente, construção linda, você vê a fluidez do texto de João do Rio, coisa bonita, então, nessas disposições, ou seja, nesse estado de ocupações, eu tenho cabeça boa, não, Antenor caminhava por uma rua, no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta, de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão, maquinismo, maquinismo, achou graça e entrou, um cavaleiro grave, veio servi-lo, traz algum relógio, trago a minha cabeça, ah, desarranjada, dizem-no, pelo menos, em todo caso, há tempo, desde que nasci, talvez, em previsão, na montagem das peças, não posso lhe dizer nada, sem observação de 30 dias, e a desmontagem em geral, as cabeças como os relógios, para regularem bem, isso aqui é uma invocação que não é tão frequente, de um realismo fantástico, no João do Rio, mas ele emprega aqui, muito bem empregado, muito bem empregado, essa fantasia, do relojoeiro que arruma cabeças, de muita pertinência, muito elegante, muito bem usada, mas não é comum, não é um estilo, que este autor evoca muito não, Antenor, atalhou, e o senhor fica com a minha cabeça, se eu deixar, pois aqui a tem, conserte-a, o diabo é que eu não posso andar sem cabeça, como é que vai fazer andar sem cabeça, claro, mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão, ou seja, ele usa uma de papelão, enquanto estava lá, para os 30 dias de observação, a cabeça dele, regula, é de papelão, explicou o honesto, negociante, Antenor recebeu o número, de sua cabeça, enfiou, a de papelão, e saiu para a rua, aqui isso entendemos, então, o homem de cabeça de papelão, papelão opaco, comum, ordinário, que embala, e é opaco, fechadão, dois meses depois, Antenor, tinha uma porção de amigos, jogava o pôquer, com o ministro da agricultura, ganhava uma pequena fortuna, vendendo feijão bichado, para os exércitos aliados, é isso, a vida, la real politica, a respeitável mãe de Antenor, via o mentir, fazer mal, trapacear, e ostentar tudo o que não era, ostentar o que não é, se você ostenta, é porque você não é, essa é a grande questão, os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros, tinham garbo, em recordar o tempo, em que Antenor, era maluco, agora ele quer poder, agora ele é interessado, confiamos, mais no interessado, que mente, do que no sincero, impoluto, o mundo não confia, em quem não mente, ele confia, em quem joga, o jogo, é assim, funciona, Antenor não pensava, Antenor agia como os outros, ah, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão pensando, o que é o consequencialismo, eu vou ter opiniões, vou ter convicções, e que é isso, de acordo com o consequencialismo, etc, queria ganhar, explorava, adulava, falsificava, Maria Antônia, Maria Antônia, tremia de contentamento, tendo Antenor com o juiz, pronto, ela conseguiu o homem de poder, agora ela poderia se sentir até protegida, porque o homem puro, talvez não a protegesse, mas um homem, que joga o jogo de poder do mundo, talvez a proteja, talvez ela tenha os aproveitamentos, que vai ter, mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato, que o não desmoralizasse a ele, claro, ele queria ser amante agora, ponto, porque agora está jogando o jogo do poder, quando ele era puro, ele queria a moça, pela moça, ponto, mas, para produzir, para criar, casar, agora não quer casar, ele quer uma relação concubinária, por quê? Porque sexo, é poder, é interesse, então, vamos fazer um concubinato, aqui não pega mal para mim, outras Marias ricas, de posição, eram de opinião, da primeira Maria, claro, eu prefiro as mulheres da sociedade agora, porque agora, a própria questão, com quem está ou não está, é uma questão, de posicionamento social, de interesse, ele só tinha de escolher, a guinada que está, entre uma pessoa, sem interesse, e uma do poder, tudo, quando você não tem interesse, em nada, você tem interesse, quando tem poder, tudo, está orbitando, lógico, poder, no centro operário, sua fama crescia, querido dos patrões burgueses, e dos operários, irmãos, os espartaquistas da Alemanha, espartaquista, foi um movimento, revolucionário, socialista, que houve na Alemanha, operário, foi eleito deputado, por todos, especialmente, pelo presidente da república, a quem atacou logo, pois para a futura eleição, o presidente seria outro, e não, política, eu sou teu aliado, manifesto todo o apoio, só que isso é totalmente, de acordo com as circunstâncias, se as circunstâncias mudam, no Brasil vive-se isso, mas no mundo inteiro, vive-se isso, sempre se viveu isso, é demasiado ingênuo, acreditar, que adversário político, é adversário de verdade, você é adversário, você pode ser parceiro, pode ser coligado, e isso pode mudar, de acordo com os interesses, com as circunstâncias, de a cada instante, poder é poder, para o poder, não é, entendeu, tudo é consequencialista, agora, a sua ascensão, só podia ser comparada, dos balões, a construção, metáfora bonita, Antenor esquecia o passado, amava a sua terra, era o modelo da felicidade, regulava admiravelmente, claro que é um deboche, claro que é um deboche, ele está fazendo esse ego, de nacionalista, de que ama a terra, e etc, modelo de felicidade, que é o grande deboche, que está sendo colocado, passaram-se assim anos, todos os chefes políticos, do país do sol, estavam na dificuldade, de concordar, no nome do novo senador, que fosse o expoente, da norma, do bom senso, claro, o nome de Antenor, era cotado, ele está mantendo, o que é a grande questão da política, manter o status quo, manter o status quo, manter o jogo, sendo julgado, e o parasitismo, é a grande ferramenta política, então, é ter um mínimo de fluxo, um mínimo de distribuição, só para o esquema andar, e ficar girando, em níveis basais, tem até o nome, é um nível fisiológico, isso é fisiologia política, que se chama, em termos precisos, então, Antenor, passeava de automóvel, pelas ruas centrais, para tomar pulso opinião, ele não tem mais ideia, ele precisa ouvir opinião, social, porque aí, ele é, ele é um escravo de opinião, ele manipula, mas ele precisa receber a opinião, é esse que é o mundo, jogar numa plateia, o mundo vira plateia, sociedade espetáculo, que já tivemos um conto aqui também, sobre a sociedade espetáculo, excelente, quando os seus olhos deram na tabuleta do relogioeiro, livre a memória, por um acaso, ele achou o relogioeiro, por um acaso, ele reencontrou o relogioeiro, onde estava a cabeça dele, que agora ele estava, vamos lembrar, com a cabeça do papelão, estava usando, e esqueceu, da cabeça de verdade, bolas, eu que esqueci, a minha cabeça está ali, há tempo, que acharia o relogioeiro, é capaz de tê-la vendido, para o interior, não posso ficar, toda a vida, com uma cabeça de papelão, isso não era problema para ninguém, entendeu, estava vivendo, aquele devaneiozinho, saltou, entrou na casa do negociante, era o mesmo que o servira, há tempos deixei aqui, uma cabeça, não precisa dizer mais, esperbo, ansioso e admirado, da sua ausência, desde que ia desmontar, a sua cabeça, ah, fez Antenor, tem se dado bem, com a de papelão, assim, as cabeças de papelão, não são más, de todo, fabricações por sério, isso, aquela coisa, cabeça de papelão, é fabricação industrial, a escala industrial, o negócio, vendem-se muito, mas, a minha cabeça, vou buscá-la, foi ao interior, e trouxe um embrulho, com respeito, um respeitoso cuidado, consertou-a, não, então, desarranjo grande, o homem recuou, diante dela, está estragada demais, ele recuou, senhor, na minha, longa vida profissional, jamais, encontrei, um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão, nenhuma cabeça, regulará, regulará, no mundo, melhor do que a sua, é, placa sensível, do tempo, das ideias, é o equilíbrio, de todas as vibrações, concorrentes, o senhor, não tem uma cabeça, qualquer, tem uma cabeça, de exposição, uma cabeça, de gênio, ors concurso, ors concurso, é uma expressão, que, alguém que não compete, que não concorre, porque ele está, muito acima, do nível, dos demais concorrentes, tá, então, o pessoal está, num nível, o cara está lá em cima, então, ele não concorre, tá, ponto, assim, de destaque, nenhuma cabeça, regulará, no mundo, melhor do que a sua, ponto, por isso que ele, não cabia no mundo, ele estava muito acima, do mundo, não cabia, e a cabeça, de papelão, ele, foi amado, querido, teve, poder, teve, passou a querer, passou a gostar, do poder, agora, ele cabe, Antenor, ia entregar, a cabeça, de papelão, mas, conteve-se, faça, um obsequio, embrulhá-la, não a coloca, não, vossa excelência, faz bem, quem possui, uma cabeça assim, não a usa, todos os dias, fatalmente, dá na vista, aqui, já tem aquele, ó, você é inteligente, mas, porra, não dá muito na vista, não conta dinheiro, na frente dos pobres, não sei o Daniel, que ele está dizendo assim, metaforicamente, mas, não é todo dia, tal, não sei o que, não sei o que, mas Antenor, era prudente, respeitador, da harmonia social, claro, agora, ele quer o status quo, que é a manutenção, a manutenção, a manutenção, dos vínculos, o parasita, acontece, ele quer parar, ele quer paralisar, para que a coisa, seja absolutamente igual, hoje, amanhã, daqui a 5 mil anos, não é um dia, não, é sempre, diga-me cá, mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique, qual, vossa excelência, terá a primeira cabeça, Antenor ficou seco, pode ser que vossa excelência, profissionalmente, tenha razão, mas, para mim, a verdade é a dos outros, olha a subversão, a verdade dele, a liberdade dele, a sinceridade dele, agora, todo o projeto, o homem, saiu, da personalidade própria, para caber no mundo, e agora, a verdade dele é o mundo, é a verdade dos outros, que sempre a julgaram desarranjada, e não regulando bem, ponto, cabeças e relógios, querem-se conforme o clima, e a moral de cada terra, fique vossa excelência com ela, eu continuo, com ele papelão, o relativismo, o emburrecimento, para caber, vingou, e, em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres, do país do sol, foi Antenor, que conseguiu tudo, com uma cabeça de papelão, olha aqui, também passagem, uma construção muito bonita, o Antenor perdeu, perdeu a sociedade, que perdeu um talento, ele passou a ter destaque mundano, mas destaque mundano, no sentido fisiológico, no sentido de um astuto, não do sentido de um inteligente, que tem contribuição, não, simplesmente gira, um jogo, para ser jogado, de um equilíbrio, das narrativas, de giro falso, tal, mantendo sempre as falsas esperanças sociais, tal, e etc, então, ele perdeu a liberdade, e a sociedade perdeu um talento, mas ele pode estar, exercendo uma função política, de destaque, de prestígio, e aí, são os giros falsos, é emburrecer para caber, ele emburreceu, ele cabe, ele manda, ele tem poder, e etc, esperto, aí eu chamo de astuto, João do Rio, um grande autor, extraordinário autor, muito obrigado, até a próxima oportunidade, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,